A partir de 1º de dezembro estará disponível para os empregadores a folha de pagamento dos empregados domésticos do mês de novembro. O documento de arrecadação do E-Social deve ser pago até o dia 7. Já a parcela do adiantamento do 13º salário deve ser paga até o dia 30 deste mês. Sobre esta parcela incide o FGTS que virá no boleto de novembro. O E-Social disponível desde outubro permite o recolhimento unificado dos tributos e do FGTS para os empregadores domésticos.